E aí, meu irmão! Tudo na paz? Ladagem de volta com mais um game pra vocês e hoje nós estamos aqui, cara, com Honor of Kings. É, cara, é o mais novo MOBA. Acabou de ser lançado, está em beta, tá? É o acesso antecipado. Lá na região do México, eu consegui baixar aqui com nossos esqueminhas de sempre e eu trouxe aqui pra vocês pra nós testarmos esse jogo e a gente vê aí o que tem de novo e o que tem de parecido com outros MOBAs, né? Mas antes de começar a gameplay, cara, se inscreve no canal, já deixa aí tua inscrição, ativa o sininho pra não perder novidades porque todo dia tem vídeo aqui, cara, e a gente sempre curtindo esses vídeos aí do mobile, um mundo que tá crescendo muito e nós vamos crescer juntos com ele, valeu? Então vamos lá pro vídeo? Eu já fiz a parte do tutorial, né? Tem um tutorial ali no início que você faz como qualquer outro MOBA que te ensina a andar e a dar ataque básico. E agora eu vou fazer aqui a primeira partida do jogo, tá? Primeira partida. Cara, os personagens aqui são muito parecidos, tá? Com outros. Só que é aquilo, né? Eles mesclam, né? Três personagens, eles fazem um... Vamos lá. Eu tô de mago... Deixa... O volume tá bom. Beleza. Beleza, como todo bom, MOBA. Torres! Sim. Cristal, não é nexus. Cada rota é mais adequada a determinadas classes de heróis. A rota superior é mais adequada a lutadores e tanques. Básico. A rota do meio é mais adequada para mago. Sou eu. A rota inferior é mais adequada a atiradores e suportes. Prepare-se e vá para a batalha. Não falou do selva, né? Então vambora. Os magos se dão melhor na rota do meio. Então tá, vou pelo meio. Ah, quem tá falando é essa mulherzinha aí, ó. Muito parecido, né? É, é quase um Mobile Legends. Opa, já tomei um ataque aqui. Calma. Vai tomar dano, vai tomar dano. Vai vir para debaixo da torre, doidão. Isso é bot, né? Pai. Não. Sério? Cara, ela tirou a minha vida de propósito. Minha vida não tava baixa. Tá bom, vambora. Opa, isso aí é bom. Bem parecido com Arena of Valor, né? Obrigado. Lição de primeiros socorros foi ótimo. Cara, esse personagem aqui é a Laila do Mobile Legends. Ó, essa da outra é a parça. Só que o... Eles pegaram a Laila e transformaram a Laila num mago. A Laila é uma atiradora, né? No Mobile Legends. Tá me ensinando a camuflar, tá? Ah, vou camuflar. O inimigo está se aproximando. Hum. Tô vendo. Olha essa habilidade, que legal. Muito boa, né? Opa! Essa, 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 essa Angela aqui, ela tem nome de um personagem, né? Porque no Mobile Legends tem uma Angela, que é um suporte. Ela tem a primeira habilidade da Chang'e, do Mobile Legends. Tem o corpo da Laila. Tem a segunda habilidade aqui, muito parecida com a... E a ult do Gord, né? E a segunda habilidade é muito parecida com a da... Até acho que da Lilia. Cara, é um mix. Angela, com o corpo de Laila, com a habilidade de Chang'e, com a segunda habilidade de Lilia, e com o ultimate de Gord. É 5 e 1. Muito bom, mané. Adoro isso. Eu acho que esses jogos de MOBA, né? Falta um pouquinho de criatividade, porque é muito mais do mesmo. São os mesmos personagens, é a mesma rota, né? Uma coisa que o LOL criou lá, lá atrás. E agora tá todo mundo faz igualzinho, né? É tudo igual. Não tem como mudar muito, né? Na verdade nem foi o LOL que criou isso, né? Começou com Dota, né? Vamos continuar. Deu um tutorialzinho aqui sobre torre desnecessária, eu pulei. Agora eu achei essa skill aqui muito boa, ó. Tá vendo? Vira um tornadozinho. Ah, esse tornadozinho no Mobile Legends tem outro campeão, né? Que é o Vale. Olha lá. Só que o Vale taca um tornado. Essa aqui, a Anja, ela tá com um bichinho que é igual o da Lilia. E o bichinho vai girando, criando um tornado, ó. Fica olhando, ó. Eu vou fazer aqui fora da batalha, ó. Preste atenção, ó. Ó, ela vai tacar o bichinho. E o bichinho vai rodando, olha lá. O mapa tá bem parecido com o mapa do Wild Rift, tá? Lembrando que esse jogo é o Honor of Kings. Ele é da Team Group. É uma outra empresa chinesa. Vou multar. Vou matar todo mundo com a ult. Olha lá. Matei uns três, né? Não matei, cara. Matei. Ah, não matei. Eu gosto, cara. Mobile Legends, eu gosto muito. Eu gosto do Wild Rift. Então, é um joguinho assim que me... Ah, eu lutei embaixo da torre. É burro mesmo. Esse aqui já era. Aí eu tava vendo aqui que os campeões são muito parecidos com todos que a gente já conhece. Do AOV, né? Lembrando que AOV é o Arena of Valor. O AOV, ele é do mesmo grupo que desenvolve da Riot, né? Então, é do mesmo grupo. Então, o AOV e o Wild Rift não tem guerra. A guerra da Riot, né? Com o LoL e o Wild Rift é com a Tencent, né? Que faz o Mobile Legends, né? Isso. É com eles. Porque eles que fizeram o Mobile Legends muito parecido com o Wild Rift. E hoje, todo jogo novo que surge, cara, é muito parecido com os dois. Esse aqui, então, cara... Vou te falar. Até a tela aqui, ó. É muito parecido. Vocês estão vendo aí. Quem conhece Wild Rift, quem conhece Mobile Legends, sabe do que eu tô falando. Olha, isso aqui é muito a cara de Wild Rift. Ou de Mobile Legends. Tá bem parecido. Vamos resgatar umas recompensas aqui, ó. Ganhei um herói. Um herói permanente. Ganhei o Hoi. Atirador. E maneiro esse atirador, tá? Ele não é muito parecido com o que a gente conhece, não. Ele é meio mistura de Israel, né? Com... Como é que é o nome daquele atirador que tem no Mobile Legends? Que é assim. Poxa, esqueci o nome do cara. Opa, ganhei o Leampo. Pô. O Leampo já é mais tank. Parece com Baxia, né? Do Mobile Legends também. Vamos pra ranqueada. Entrar na sala. Eu tô Bronze 3. Iniciar, achar a partida. Vamos lá. Vamos fazer uma partida aqui agora. Ver se acha, né? Achou! Não sei se é contra ser humano ou se é contra bot, né? Ninguém tá com Avatar. Tá todo mundo com fotinha genérica. Pode ser jogo contra bot. No início o jogo te coloca contra bot. Pra você ir aquecendo. Só tenho três personagens. Vamos jogar com esse Leampo. Esse atirador. Não, atirador Ruiz. Ah, já pegaram Ruiz. Eu quero Ruiz. Ah, ele tem até... Ele tem até skin, ó. Olha a skin dele. Ah, já foi. Então, iniciou. Aí, essa tela de carregamento já é idêntica do Wild Rift. É a mesma coisa. Já é, já é. Só atirar o versus ali. É, só atirar o versus, exatamente. Então, galera. É mais um MOBA. Bem parecido com todos os outros. Vem pra brigar, né? Claro. Lembrando que isso aqui é um Alpha antecipado. Eu tô de atirador, né? Comprar uma botinha. Ou uma daga. Daga, né? É, veio muita gente por baixo, cara. Por que que o maluco tá aqui? O Google Soldado. Sai daqui. Isso, mete o pé, irmão. E agora? Eu vou de dano ou vou de melhoria? Vou de melhoria. Tem muita gente aqui. Não tem ninguém no top. Eu sou a DC agora. Ele é uma mistura de Mia. Com... Com Ash. Uma tiranator. Isso aqui com certeza é bot. Ninguém ia botar o nome no personagem de Sarah Gastelum. E o outro casta? É da Uli. Isso é tudo bot. Ó, isso aqui ele diz que é dano. Vamos ver. Hum, atirou pro alto. Igualzinha a Mia. Mia do Mobile Legends. Só que é um homem aqui, né? Tem um bicho aqui, ó. Ah, isso aqui deve ser tipo Arunga. Pra dar visão. Essa mulher de rosa ali... Você bateu um inimigo. Ah, mano. Eu não vou parar de comparar. Eu vou... Depois eu faço um vídeo só de comparação. Ih. Já era. Projeta as sombras mais. Siga as indicações até a rota... Ah, ele tá correndo. Ah, morreu. Morreu. O pai joga muito. O pai joga muito. Deixa eu pegar o blue deles. Peguei o blue, hein? Pai tá de blue. Pai tá de blue. Mobile Legends que se cuide. Agora é só Honor of Kings, bobo. Quero ver a ultimate dele. Tá ali escrito que é controle. Vamos ver. Uma ultimate dele é igual a ultimate da Ashe. Taca uma flecha gigante que é meio passarinho. Que a Ashe taca o falcão, né? Que é de... Que dá visão. Já levei a torre. Vambora aí. Já vou jogar só de ruir agora. O que é esse maluco aqui? Temos o dragão tirando os ataques do italiano. Ah, aqui tem dragão igual no Wild Rift. Já vou parar de comparar. Para, para, para. Vamos curtir o jogo. Vamos curtir o jogo. Vamos dar uma andadinha na selva. Para a gente ver a selva aqui, ó. Ó, aqui tem os lobos. Gostei. Vai tomar dano. Vai sofrer. Vamos pegar esse maluquinho aqui que dá visão. Gostei desse bagulhinho que dá visão, hein? O meu suporte é coladinho comigo mesmo. O maluco é bom. Vamos levar essa torre do mid. Saúde. Vamos levar a torre do mid. O legal é que o botãozinho de ataque em torre só aparece quando você está perto da torre, ó. Sumiu o botão. Entrou na área da torre, apareceu o botão, viu? Bem legal isso. Minha equipe está jogando demais. Minha equipe só tem cara bom. Ataque em um marcador. Derrubou a torre dianteira a deles. Siga em frente. Ah, vai jogar muito. Mano, só virei pro player. Falar igual outro. Virei pro play. Não te atacar. Se você atingir um herói inimigo, enquanto... Ah, não pegou. Ele deu uma paradinha. Caraca, maluca. Tu passou do cara. Ó, escudo de energia da torre. Vou matar todo mundo. Vamos comprar itens, cara. Adaga relâmpago. Adaga relâmpago. Garra furiosa. Crítico. Ah, fiz crítico. Tem um passarinho aqui. Eu como diria outro, um sarapinho. Vamos fazer o bichinho que dá visão. Tô limpando tudo, galera. Tô assim, tô andando. Como isso aqui é contra bot, vamos brincar um pouquinho. Hum, gostei disso aqui. Igual a Arena of Vaelor. Tem um... Um teletransporte? Vai pra onde? Ih, vai lá pro... Que legal! Aí sim, uma coisa original, né? Veio aqui pra... Ah, pra onde você mata o bichinho. Eu não entendi muito bem, não. Depois eu vou aprender. Só sei que eu tô muito forte, galera. Vamos lá matar o dragão? Do Golem Azul. Caraca, ela explica tudo. Que bonitinha. Caraca, o que é isso aqui? É tipo o Baron ou isso aqui é o Lorde? Isso é o Baron ou é o Lorde? Qual o nome dele? Vamos ver o nome. Caraca, ela explica tudo. Que bonitinho esse jogo. Vamos ver lá do outro lado. Olha lá um bagulho subindo rosa lá no topo. Ó, vamos ver. O que é Vanguarda Soberana? Não, quero aprender, galera. E olha lá, o nosso Minion é um dragão. Caraca, o dragãozinho vem na lane. Tipo o Lorde, né? No coisa mesmo. Muito legal. É tipo o... 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 O Aralto, né? Só que ele não dá a cabeçada na torre. Mas é legal ele vir andando pela lane. Você ganha, né, cara? O bicho que vem pela lane é muito bom. Ih, o maluco tá se matando lá, hein? Vamos lá. E aqui o Bocó aqui, ó. Tchau, bobão. Tô muito forte. Já era, galera. Gostei também porque dá pra comprar item fora da base. O jogo fica mais rápido, mais dinâmico. Vou matar todo mundo. Triple, 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 triple. Lâmina Sangrenta. Ataque de mais 100 roubo de vida. Ah, outra coisa muito legal. Não sei se vocês repararam. O jogo tá todo em português. E o Alpha tá no México. Ou seja, o jogo já tem versão em português. Por que que não lançaram essa desgrama aqui? Sabe que o Brasil Negro é louco por MOBA, cara? Pula. Os caras não gostam do Brasil, não, né? Ah lá, vieram dois dragões. Realmente, ela falou, né? Que as próximas duas ondas de Minions seriam substituídos. Vamos levar essa torre aqui. Ajuda aí, dragãozinho. Caraca, a torre, como é que desce? Já era, já era. Vai jogar muito. Eu sei que a torre causa dano, mas eu tô com muito dano também. Tô nem aí pra torre. Ganhamos. Claro, foi contra a bot. Tudo bem. Mas eu achei legal a jogabilidade. Assim, tirando as comparações... Cara, o jogo tem, assim, a sua originalidade em certo ponto, né? Algumas coisas... Às vezes, erros que outras cometem, os caras acertam aqui. E erros que talvez eles cometam, outros mobas acertem, né? E aí vai ficar sempre essa mescla. Ah, eu gosto de Wild Rift. Porque tem isso. Ah, eu gosto do Mobile Legends, porque ao contrário do Wild Rift, tem isso e aquilo. Ah, eu gosto do Arena of Valor. Ah, entendeu? Aí é contigo, irmão. Tô te apresentando o Honor of Kings. É da Team Group Studios. O jogo está em Alpha. Esse jogo aqui tá muito bacana. E eles têm uma... A Team Group tá trabalhando no desenvolvimento de um open world baseado no Honor of Kings. Inclusive, tem vídeo aqui no canal com os 22 games mais bonitos que eu acho. Vai lá. O último jogo, o último. O 23º. Ué, como assim? São só 22. Eu sei, eu botei ele a mais porque ele ainda tá em desenvolvimento. Honor of Kings. O jogo é lindo para open world. Não é o MOBA, tá? Então, eles estão criando todo um universo. Vai ter uma parada bem legal aí. O metaverso do Honor of Kings. Uma coisa que, por exemplo, a Riot não fez ainda. Que é um game de open world. MMORPG mesmo. Com os personagens de... É... Do... Do LOL, né? Do League of Legends, né? Falta isso, né? E talvez a Team Group acerte aí com o Honor of Kings. E o jogo tá bonito pra caramba. Então, vale a pena você já conhecer o Honor of Kings. Já se acostumar com os campeões. Como é que é a história. Como é que é a lore desse jogo. E quando sai o open world. Talvez não saia esse ano. Porque é um jogo muito grande. Deve sair também cross-plataforma. Pra PC. Pra... Pra dispositivos móveis. E talvez até consoles. Galera. Esse aí foi o Honor of Kings. Esse jogo tá disponível na Play Store do México. Pra instalar ele, você tem que colocar uma VPN. Botar na região do México. Entra na tua Play Store. Eu vou deixar link na descrição. Pra você baixar uma VPN boa de usar. Que é a que eu uso. Muda. Bota lá México. E vou deixar o link pra download do jogo. Ligou a VPN no México. Clicou no link pra download do jogo. Bingo! Tu baixa o jogo. E tá em português. Vamos jogar junto comigo? JJ que geral joga junto. Valeu galera. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.